E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar um pouco a respeito de pesquisa. Mas o que é uma pesquisa? Uma pesquisa nada mais é do que uma busca de informação da qual não se tem nenhum conhecimento ou se conhece pouco. Em outras palavras, a pesquisa é um meio utilizado para se obter uma determinada informação. Ok, mas onde eu vou buscar essa informação, podem existir diversas outras informações. Ou seja, nós buscamos uma informação em um conjunto que chamamos de conjunto universo. Então, é como se eu tivesse aqui todo um conjunto universo aqui representado por um círculo. E aqui é como se eu tivesse várias informações. Então, quando eu vou buscar uma informação, eu estou procurando uma dessas informações aqui no meu conjunto universo. O que eu quero dizer é que quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma investigação nesse conjunto universo aqui, a fim de buscar a minha informação. Para ficar ainda mais claro, imagine que eu tenha um livro aqui. E nesse livro tem diversas informações sobre diversos temas. Mas eu quero buscar nesse livro assuntos relacionados à matemática. Ou seja, eu vou fazer uma busca somente nessa parte aqui. Então, nesse caso, o livro é nosso conjunto universo. E aqui nós temos a nossa pesquisa sobre matemática. Então, uma pesquisa sobre matemática. Vamos pensar em outro exemplo aqui. Observe que nessa imagem eu tenho um time de futebol. E você consegue descobrir qual é o conjunto universo aqui? Se você respondeu que o conjunto universo é o time de futebol, você está correto. E esse time é composto por dez jogadores e um goleiro. E aí vamos dizer que eu queira pesquisar a cor do cabelo dos jogadores. Ou seja, eu vou fazer uma busca no meu conjunto universo, que nesse caso é o time de futebol. Então, a minha pesquisa vai ser a respeito das cores de cabelo. E observando aqui na imagem, eu tenho um jogador com cabelo loiro, que é esse aqui. Então, um cabelo loiro. Se eu contar os castanhos, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete castanhos. Então, sete castanhos. Se eu observar, eu também tenho um cabelo azul. Então, um cabelo azul. E eu tenho um e dois cabelos pretos. Então, dois cabelos pretos. Observe que eu pesquisei no meu conjunto universo apenas por uma categoria, que foi a cor do cabelo dos jogadores. Mas eu poderia ter utilizado outra categoria. Como, por exemplo, a altura dos jogadores ou, então, a numeração de suas camisas. Então, a categoria pode variar. E, por isso, é importante que você defina bem o tema da sua pesquisa e, consequentemente, as suas informações. Vamos simular uma pesquisa? Bem, eu tenho aqui uma estante de supermercado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para melhorar a minha pesquisa é organizar esses dados. E eu posso organizar eles de diferentes formas. Ou seja, em uma lista ou, então, em uma tabela. Sendo que essa lista você pode organizá-la de forma a deixar a sua pesquisa mais específica. Nesse caso, eu vou organizar a minha lista por setores. Ou seja, nessa estante, temos quatro setores alimentícios. Os grãos, as frutas, as bebidas e os enlatados. Agora, vamos analisar e colocar cada elemento em seu devido setor e suas respectivas quantidades. Começando pelos grãos. Na primeira prateleira, nós temos um pacote de arroz e um pacote de feijão. Na segunda, não temos nenhum grão. Na terceira, nós temos outro pacote de arroz. E na quarta, outro pacote de feijão. Ou seja, nós temos apenas dois tipos de grãos. Arroz e feijão. Sendo que nós temos dois pacotes de arroz e dois pacotes de feijão. Então, aqui, dois de cada. Agora, se nós analisarmos as frutas, na primeira prateleira, nós temos uma banana. Então, aqui, banana. Na segunda, nós temos uma uva e uma tangerina. Então, uva e tangerina. Na terceira prateleira, nós temos um abacaxi. Aqui, o abacaxi. E na última prateleira, nós temos uma pera. Então, aqui, uma pera. Sendo que nós temos apenas uma penca de banana e um cacho de uva. E nós temos duas tangerinas, um abacaxi e uma pera. Agora, se eu olhar para as bebidas, na primeira prateleira, nós temos uma bebida. Sendo que essa bebida, eu posso dizer que é água, né? Na segunda prateleira, eu tenho duas bebidas. Aqui, uma água. E aqui, um suco de uva. Então, um suco de uva. E na terceira prateleira, eu tenho um total de duas bebidas. Sendo que a primeira é um suco de abacaxi e a segunda é um suco de uva. Então, aqui, o suco de abacaxi. Na última prateleira, nós temos somente uma bebida, que é um suco de laranja. Vou dizer que é um suco de laranja. E se eu for contar o total, eu tenho uma e duas garrafas de água. Eu tenho também uma e duas garrafas de suco de uva. Eu tenho uma garrafa de suco de abacaxi. E eu tenho uma garrafa de suco de laranja. Por fim, se eu olhar para os enlatados, na primeira prateleira, eu não tenho nada. Na segunda, eu tenho dois enlatados aqui. Ou seja, eu tenho dois enlatados aqui, mais dois aqui e mais dois aqui. Ou seja, eu tenho um total de seis enlatados. Você viu que conseguimos organizar os nossos elementos com uma lista? E também é possível organizá-los com uma tabela. Eu posso criar a minha tabela aqui com os setores e a quantidade, vai ficar mais fácil. Então, eu estou desenhando aqui a minha tabelinha. Eu vou completar aqui. E deixe eu apagar essa parte aqui. E na minha tabela, eu posso colocar os setores grãos, frutas, bebidas e enlatados. E posso colocar o total aqui também. Observe que a quantidade de grãos que eu tenho são dois pacotes de arroz e dois pacotes de feijão. Ou seja, um total de quatro. Se eu for contar as frutas, eu tenho uma banana, uma uva, duas tangerinas, um abacaxi e uma pera. E isso dá um total de seis frutas. Agora, se eu olhar as bebidas, eu tenho duas garrafas de água, duas garrafas de suco de uva, uma garrafa de suco de abacaxi e uma garrafa de suco de laranja. Ou seja, eu tenho um total de seis garrafas de bebidas. Já os enlatados, eu já vi aqui que tinham seis, né? Então, eu tenho um total de seis enlatados. E o total disso é uma quantidade de 22 alimentos. Ou seja, aqui eu organizei os meus elementos por uma tabela. Então, isso vai depender do tipo de pesquisa que você vai fazer. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade de frutas que existem aqui na minha estante, a tabela me ajuda mais. ou seja, eu tenho um total de seis frutas. Agora, se eu quero saber algo mais específico, como a quantidade de uma determinada fruta ou se tem ela, a lista me ajuda mais. Por exemplo, se eu quisesse saber quantas pencas de banana existem, a minha tabela não ia ajudar muito. Então, eu ia consultar aqui na minha lista que existe uma penca de banana. Então, meu amigo, eu espero que essa aula tenha ajudado a você a entender melhor a importância de organizar as coisas para você pesquisar algo. Ou seja, facilita a sua pesquisa. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!